Olha, o dia dos namorados está chegando e o comércio já fica na expectativa, né? De acordo com a Câmara de Dirigentes Logistas, 65% dos goianos devem comprar presentes. E aí há uma expectativa de 120 milhões de reais que devem ser injetados na economia. Vamos conversar aqui com o Anderson, da CDL, pra gente saber aqui qual que é a expectativa. Deixa eu ver, tá aqui já. Bom dia, Anderson. Obrigada pela participação aqui conosco no Goiás no Ar. Conta pra gente, como é que foi feita essa pesquisa? Existe um perfil de público mais específico que deve comprar presentes? Olá, bom dia, Manoela. Bom dia a todos que nos assistem. O perfil está bem mesclado, tanto homens quanto mulheres. Alguns homens pretendem presentear mais do que as mulheres, mas o perfil está bem mesclado aqui em Goiânia e região metropolitana. É como você falou, vai movimentar em torno de 20 milhões aqui na economia. Quando a gente expande pra região metropolitana, pode chegar até 200 milhões, Manoela. E as pessoas querem comprar presentes mais caros ou aquela lembrancinha, hein? Não, o presente está um ticket médio em torno de 150, 170 reais esse ano. Está um pouco maior do que o ano passado. Tem aquelas pessoas que às vezes estão um pouco com o consamento apertado e vai dar um presente um pouco mais barato, mas a maioria vai dar em torno desse valor. A gente fala da expectativa do comércio, né, de vendas, mas a gente também sabe que tem o setor de bares e restaurantes que também acaba aquecendo a economia, né, por causa da data, né? Exatamente. A gente costuma falar muito na compra do produto, na entrega do presente, mas tem esse movimento a restaurantes, bares, hotéis, todos eles se beneficiam dessa data. E a gente costuma falar também pro empresário que não está diretamente ligado à data do dia dos namorados pra não perder a oportunidade de fazer alguma campanha, algum marketing e atrair também o consumidor pra sua loja. Porque é a hora que o consumidor vai estar ali, né, pra buscar um presente pra outra. Às vezes compra pra si, pra outra pessoa, um outro presentinho, né, vai buscar pro companheiro ou pra companheira e acaba levando mais coisas, né? Exatamente. Não pode perder a oportunidade de venda. Afinal, é a última data comemorativa do ano, né, Manoela? Então, do ano não, do semestre, desse semestre agora. Então, tem que aproveitar pra poder fechar o semestre com chave de ouro e vender. E o consumidor também ficar atento pra poder fazer pesquisa, procurar produtos bons e com preço que estejam dentro do seu orçamento. O ano, você falou que é a última do semestre e, na verdade, a gente tem o dia dos namorados com uma data realmente muito aquecida, né? Se eu não me engano, depois de Natal e Dia das Mães, é a outra data comemorativa em que se vende mais, não é, no comércio? Exato. Ela fica ali batendo com a Black Friday, que nós temos também a Black Friday, que ela eleva um pouco o ticket médio. O ticket médio da Black Friday é bem acima de mil reais. Então, ela aumenta um pouco o faturamento nas vendas. Agora, vem cá, na pesquisa de vocês, tem só namorados ou tem marido e esposa também? Tem os dois. Inclusive, apesar de ser dia dos namorados, os mais presenteados são os casados. Tá? Quase 60% são os casados, seguido depois pelos namorados, são 30 e poucos por cento. Então, o pessoal casado também ainda se presentiu bastante. Tem presenteado, porque se não presentear, leva pro chão de orelha, entendeu? Da esposa ou do esposo, leva pro chão de orelha. É muito bacana a gente ver que realmente as pessoas conseguem, ainda mantém vivo, né? Essa característica, essa cultura de comprar o presente. A gente sabe que pro comércio que isso é bom, mas pra quem ganha e pra quem dá o presente de dia dos namorados, essa questão de ser eternos namorados, isso é muito bacana, né? De fato, mantém o relacionamento, o amor muito vivo. Obrigada, meu querido, pelas informações ao vivo pra gente aqui. E feliz dia dos namorados pra você, pra toda a família ali também. Espero que comprem bastante também, viu? Obrigado, Manuela. Feliz dia dos namorados pra você também. Obrigado pelo convite. Boas compras a todos e boas vendas a todos os empresários. Tenho certeza que os empresários vão aproveitar, viu? Fica a dica aí pro marido. Já também tem que comprar pra atender, ele ainda não fui. Mas vou. Não demora você também não, tá? Não deixa pra última hora. Tem feriado aí, ó. Às vezes você aproveita uma folguinha no feriado ou se for viajar, já tenta antecipar porque vai chegar na semana que vem e vai estar em cima da hora, tá bom?